Eu, na ausência de V. Exª, eu ponderei aqui em algumas oportunidades diante da repetição inacreditável de mentiras comprovadas com os fatos contrários, em desprestígio a esse Congresso, a representação política e a essa comissão parlamentar de inquérito. O Brasil espera que nós apuremos aqui nessa comissão parlamentar de inquérito se houve genocídio ou não. Nós já perdemos esse número de brasileiros que nós vamos lembrar aqui e este senhor vem a esta comissão descaradamente, repetidamente mentir. Nós vamos, na forma da comissão, requisitar de V. Exª, diante do flagrante evidente, uma ordem de prisão. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Se V. Exª assim não determinar, nós vamos ter que fazê-lo individualmente, tanto eu quanto o senador Randolfo Rodrigues. Artigo 342 do Código de Processo Penal. Não é porque uma pessoa vem aqui e desde manhã se contradiz toda hora que nós vamos acabar com a CPI e vai diminuir a CPI. Eu não posso aceitar isso. Uma coisa tem em relação ao depoimento dele aqui. Ele foi chamado aqui como testemunho. Na hora que apareceu o áudio, ele, com você, senador Randolfo, ele não mentiu nenhuma vez. Todas as perguntas que a V. Exª fez, o senhor conduziu para ele falar a verdade. Com o Alessandro é a mesma coisa, senador Alessandro. Então, nós temos que ter muita cautela para que não pareça que aqui nós somos um tribunal que já estamos ouvindo e condenando. Nós sempre reclamamos desse tipo de comportamento. Eu sempre reclamei e a V. Exª sempre reclamou. Nós não prejulgamos as pessoas. E não é impondo a prisão de alguém que a CPI não vai dar resultado. A CPI hoje teve uma informação que nós não tínhamos, que metade do governo, que metade da cúpula do governo sabia desde o dia 2 de setembro que a FAES estava oferecendo vacina para a gente. Ele é que trouxe essa informação. Nenhum de vocês sabia disso. Nenhum de nós sabíamos disso. Talvez tenha sido a informação mais importante de toda a CPI.